Música Morena, digo onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo eu sei que me envenena, mas não tem a pena, se ele é matador Eu quero um beijo de lascar o todo, que eu sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o todo, que eu sou baiano, cabra beijador Morena, digo onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Chega pra perto e me dá um arrocho, que eu já tô roxo de tanto voer Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só voltei morrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Baby, where are you? I'm here Oh baby, I'm looking for you Passei a noite procurando tu, 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 proc